Música Pessoal seja bem vindo ao canal Rodrigo Sergipano Com toda a humildade pessoal para todos vocês Inscrever meu canal, comentar, compartilhar aquele joinha lá Hoje pessoal vou apresentar uma casa no interior de Sergipo Salgado Uma casa com 3 quartos, sala, cozinha Com uma garagem muito boa pessoal, que já se encontra alugada O rapaz paga de aluguel nessa garagem de 300 reais Quem comprar essa casa já vai entrar com a rendinha né pessoal Nós estamos em torno aqui de 5 quilômetros da Sergipo Salgado A 40 minutos da capital e a 45 minutos da praia pessoal Uma casa 9 de frente por 72 de comprimento Aqui nós pagamos energia, internet, da fibra ótica Nós temos também água da Dezo aqui pessoal Uma água muito boa, apesar de ser tratada, mas é uma água muito boa Um quintal muito grande mesmo pessoal Por 180 mil pessoal, ela pede, mas tem conversa no preço Eu dei uma volta mostrando essa linda casa no interior de Sergipo Salgado Meu nome é Rodrigo, do canal Rodriguinho Sergipano Fica até o final do vídeo pessoal Pessoal, seja bem-vindo ao canal Rodriguinho Sergipano Com toda a humildade, pessoal, para todos vocês Inscrevendo no meu canal de atuações Comentar, compartilhar daquele joinha lá Hoje pessoal, vou mostrar essa casa 9 por 72 Pessoal, lá atrás com um quintal enorme Por 180 mil recebidos em cartório A água aqui é da Dezo Energia, internet Perto de tudo pessoal Escola municipal Aqui tem a creche Uma pracinha muito boa Tem igreja evangélica e católica Aqui tem tudo, você precisa É o lugar mais tranquilo do mundo Eu gravei uma casa nessa região aqui Estou gravando essa casa na mesma localidade Ela tem uma garagem ali pessoal O cara paga 300 reais de aluguel O cara é uma barbelaria aqui Eu vou mostrar essa linda casa No interior de Sergipe Salgado Meu nome é Rodrigo do canal Rodriguinho Sergipano Obrigado a todos pelo carinho Pela atenção Por assistir meus vídeos pessoal É muito gratificante aí Já passamos de 4 mil inscritos 4 mil pessoas inscritas Gratidão a todos vocês aí Sem você esse canal não ter existido Meu nome é Rodrigo do canal Rodriguinho Sergipano Fica até o final do vídeo pessoal É uma casa Aqui na frente da casa Aqui já é um colégio Muito interessante Já é colado na casa Uma casa muito boa Ali a garagem ali Eu vou filmar a garagem pra vocês Depois vou filmar Porque o rapaz tá O rapaz aqui tá É um salão de beleza Mas tem uma garagem muito grande Olha pessoal Uma garagem Uma garagem enorme viu Que é um Já com 300 reais pessoal viu Que ele deixar o menino aqui Pra trabalhar É 500 e 300 reais Que diga Que ele paga de aluguel aqui 300 reais Eu vou entrar na casa aqui Pra você ver Tem uns portãozinhos As padeiras As paredes tudo emmaçadas Bem boa mesmo E eu vou entrar aqui Pra vocês verem A casa Ok Aqui parece ser gesso Mas parece É uma laje Vou mostrar pra vocês Uma casa bem Bem feita mesmo No centro De um povoado Mas parece uma cidade Viu Ó Um piso muito bonito Agora eu vou entrar Na casa aqui Instalação Perfeitamente Uma varandinha Aqui é gesso Ó A entrada É 9x72 de comprimento Pessoal Viu Uma casa muito boa No interior De Sergipe Salgado O wi-fi já instalado Lugar muito tranquilo Sossegadíssimo Pessoal Viu O wi-fi já instalado Olha a casa O design da casa Pessoal Ó Ó Uma casa muito boa Pessoal Viu Muito boa mesmo No interior De Sergipe Salgado Aqui é um quarto Tô dando um gesso Pessoal Olha Tô dando um gesso Vou passar ali A luz No gesso Ó Mostrar pra vocês Quarto pequenininho E ela é bem estreito mesmo Pessoal Viu Aqui é uma salinha Salinha Uma casa muito boa Pessoal Muito boa Ó Ó Pra guardar roupa Né pessoal Mostrar pra vocês Bem organizada Ligou a luz aqui Ó Aqui é tipo um quarto Pra guardar roupas Maquiagem Uma casa muito boa Pessoal Viu Muito boa mesmo Um interior De salgado Sergipe Pessoal Viu Casa Tá toda No gesso Ó Gesso Aqui é um quarto Aqui é pela guardar as coisinhas Dela pessoal Ó Um quarto Quartuzinho Tudo no gesso Ó Guardar as mercadorias dela Deixa eu apagar a luz aqui Apagar a luz De ouro Pastelação muito boa mesmo Aqui o banheiro Aqui é um banheirozinho Pessoal Um banheiro Ó Pessoal Aqui é a par da cozinha Pra você Que eu tenho Telhado muito bom Cozinha E o quintal Muito quintal Vamos pessoal Muito quintal mesmo Aqui tem esse Quintal também Ali é um ponto comércio Pessoal O rapaz Paga 300 reais Por mês Viu Ó Tá dizendo Essa parte aqui Uma casa muito interessante Pessoal Com Uma caixa de 500 litros De água De água Olha pessoal Aqui é um banheiro Outro banheirozinho Provisado Né Água quente Meduzinho Alguns tipos de pé de fruta Aqui E o quintal Muito enorme Pessoal Muito grande mesmo Bem organizado Aqui tem um fogão a lenha Quintete Olha pessoal tem um fogão a lenha Quintete Casa muito boa Vizinho ou colégio Pessoal Vizinho ou colégio Aqui tem um fogão a lenha Esse galinheirozinho aqui Vou mostrar pra vocês Ó Esse galinheirozinho E tem essa porta Que divide Onde as galinhas Fica Certo Nós temos pé de limão Olha a galinha Galinha Não Aqui vizinho É um colégio Tem bananeira Banana Graviola E aqui Cheia de galinha Pessoal Viu As galinhas Deixa eu mostrar pra vocês Aqui tá muito grande Enorme Aqui as galinhas Aqui as galinhas Dela Aqui é o limão Aqui tá muito grande Pessoal Viu 9 por 72 De comprimento É um quintal muito grande Tem umas galinhas Grandes Ali Não sei que galinha Aquela ali E ultrapassa Aqui desse quintal Bate quase Na Na pista Aqui Coqueiro Tem pé de coco Pé de manga Essa manga Aqui já colocando Ó E até aqui Pessoal Viu É uma casa Muito boa Pessoal Que você já tem Um ponto comercial Um ponto comércio Que já tá alugado Se você pode dar Continuidade Se tem uma renda Mensal De 300 reais Já Viu Só deixar o menino Tomar conta Não Deixar o menino Trabalhar Que é 300 reais Todo mês Na conta Certo pessoal Muito obrigado A todos Pelo carinho Por assistir meus vídeos É uma casa Por 180 mil Mas tem conversa No preço Aí Viu Ela falou Tem conversa No preço No centro Do povoado Mais tranquilo Do mundo Certo O limite É aqui Valeu pessoal Até o próximo vídeo Viu Tchau